Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito É só Raul periculoso e nós tá o torro e não dá nada Pelo mundo todo e nós tá o torro e não dá nada É o bonde, cruzado de novo e o celular na vibração No modo bem silencioso, eu tô de Jeep, Maverick Enjoei da Volvo, eu tô de Jeep, Maverick O pai enjoou da Volvo e eu larguei da minha fiel Agora eu vou passar o mundo Eu tentei dar uma atenção pra essa novinha Pensei que era digna, mas ela não é não E eu voltei pro braço deles, convoquei só as donzelha e as oirinha E as vida interessantes do Budan E o zionista é essa novinha, mas nós é menor treinada Eu fingi ser o que não era Vai por ar o saque, eu fingi ser o que não era fiel Vai por ar o saque, no zionista é essa novinha Mas é menor treinada, eu fingi ser Vai por ar o saque, vai segurando a vida É só bandido na favela de vez, tô rambadurado, eu tô de Onde é de abacate, ela posa nos quebrados, eu tô de Onde é de abacate, ela posa nos quebrados, posa nos quebrados É só bandido na favela de vez, tô rambadurados, eu tô de Onde é de abacate, ela posa nos quebrados, eu tô de Onde é de abacate, ela posa na quadrada, posa na quadrada, posa na quadrada Que é o Guilherme Yugo no beat, é daquele jeitão que elas vão O melhor é se vir na canção Onde é de abacate, ela posa nos quebrados, eu tô rambadurado, 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 eu tô rambad